A última chamada para o Oasis, um documentário de Jessica Yu apresentado na Berlinale sobre a água e a crise de escassez que vamos enfrentar ao longo deste século. A produção coube a Erin Brockovich, cuja vida já motivou um famoso filme, mas desta vez a mulher que se tornou uma ativista ambiental defende o essencial recurso que é a água, que muitos tomam como um bem garantido, não tendo a noção de que um dia pode tornar-se num luxo como o petróleo. Segundo Brockovich, chegou a hora de dar a importância de vida à água e este filme faz isso mesmo. A última chamada para o Oasis explora os defeitos dos atuais sistemas de distribuição, abordando as consequências que a querência provoca sobre várias comunidades. Finalmente, propõe algumas soluções. O documentário foi apresentado no âmbito do programa Cinema Culinário no Festival de Berlim, assim como o filme finlandês Sonhos Enlatados, que integra histórias sobre o processamento da comida em lata. No caso, seguimos o percurso de uma lata de ravioli, ouvimos os trabalhadores que a produziram e acompanhamos o seu trajeto ao longo da Europa até ao destino final. A realizadora Katia Gorilov realça que este é um mundo caótico na produção e globalização da comida. O objetivo foi gerar um debate sobre as necessidades reais dos consumidores quando se dirigem a um supermercado, os alimentos que acabam por comprar e os alimentos que apreciam realmente. O impacto em termos ambientais, na vida animal e os custos humanos inerentes a este tipo de produção alimentar são cruamente expostos nesta obra estreada internacionalmente em Berlim. O que isso já não faz? O que isso já não faz? O que isso já não faz? Obrigado.